Senta o dedo no like, a feira de caprinos, solvinos e suínos tá pegada pessoal. E por aqui, haja porco, hein? Olha lá. E o patrão já tá negociando aqui, né, Cidadão? Tô, meu patrão. Um pouquinho aqui, mas é diferente, né? Uma briga de foice, né? Você tá pedindo um chorinho? É o jeito, né? Você é de caruaro mesmo, patrão? De caruaro, patrão. Olha, tá comprando... Quais são os aqui? Só um pouquinho lá, aquele branco lá. Aquele branco, né? Ele pediu quanto, patrão? Novecentos e cinquenta. Novecentos e cinquenta. Aí você botou quanto? Oitocentos. Oitocentos. Vai conversando, conversando, né? Se chega, né? De repente sai negócio. A partir de quanto hoje, patrão? A partir de R$14,00 aqui. Tá pesando quanto isso ainda? A partir daqui de R$60,00, R$70,00, R$60,00, R$80,00, R$100,00. Depende do corpo, né? Depende do corpo. Tem que ver o quanto, patrão? Tem que vir a feira. Procurar. Daniel. E tem ajeitável. Tem um chorinho, tem um chorinho. Tem uma conversa aqui, pessoal. Olha lá. Bora, recebe. O pessoal já tá pegado aqui, ó. Tá saindo isso aí, né, patrão? Opa, sai um bicho ali, ó. Aqui tá sendo negociado, gente. Oi, oi! Põe a média de preço, patrão. Não, ele é meu, ele é meu. Vamos pra ele. Vamos pra ele. Cadê o rumo? Põe a média de preço aqui, patrão. Não, 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 não. Tá só dando uma olhada, né? E os preços? Como é que tá na feira? É normal. Ali quando eu já roubo? Tá na média de... Aumentou, né? É. O bicho tá pegando. Tá. Olha aí, pessoal. É seu esse grau, outro cidadão? É, né? É do rapaz agora. É, na média do rapaz. Já foi vendido. Já, já foi. É quanto, é? 1,100. 1,100. Olha lá pra de porca, né? É. O senhor regula quantos quilos? Oito arroba. Uma boa compra, né? Aqui, o pessoal já tá levando, gente. E vamos girando. E tome, suíno. Qual é a média de preço, patrão? Sei não, eu tô só aqui, tô só olhando. Só dando uma olhadinha, né? É. Olha lá, não paga nada, né, patrão? Exatamente, não olha nada. E o preço, como é que tá hoje? Sei não, eu cheguei agora, não sei dizer preço, não. É só na consultar. Hum? Consultando, né? É, consultando pra ver como é que tá. Olha lá, tá de quanto, patrão? Tá de quanto? Dois mil contos ali. Dois mil contos. Agora ali tá um suíno gigante, né, Cidadão? Ué, ali tá... Pronto pra abate ali, hein? É. E deve ter o chorinho pra sair o negócio. Você é de onde, patrão? Nós estamos em Pojuca. Ah, rapaz. Vieram lá na região metropolitana. Em Pojuca, é verdade. Sempre vem aqui pra feira, patrão? Sempre vem observar aqui, ver os preços, as qualidades, que é muito boa. É um feirão caro-barulho, né, patrão? É, um feirão muito bom. E hoje, vai dar pra comprar ou...? Com certeza. Hoje a gente vai ver o que é que faz aqui pra ver que a gente consegue levar aí uns porcos desse aí. Você trabalha com abate, hein? Hum? Trabalha com abate? Não, não. A gente cria. Cria no sítio. Certo. Cria no sítio. É pequeno e... É. Espera o crescimento pra revender. Olha aí, gente. O pessoal direto de Ipojuca. Obrigado, hein? Obrigado. Isso, senta o dedo no like. A perua chegou, viu? O marido dela já tá esperando. A de quanto seus suínos, patrão? Perfeito. Primeira? A de quanto? A duzentos. A duzentos quanto? A duzentos quanto. Tem ajeitado ou não, patrão? Chegar, tem um choruzinho, né? Um chorinho, né? É. Já chegou o contador aqui, ó. Se tiver a conversa, né, patrão? Vai longe, vai longe. Quanto é o peso vende aí? Aqui tem porco de luxo, rapaz. Aqui é suínio de luxo, né, cidadão? É, pai. A raça dos suínos. Isso é toda raça, mano. Um bocado de raça misturada. Tá vendendo a quanto? Quatrocentos. Quatrocentos. Tá pesando quanto aqui os suínos? Ah, isso aí é... É muito novo, né? Defende só a peça. Só tem telefone, patrão? Tenho, pai. Tem que vir à feira. É. Procurar por... Nino. Nino. É. Acho que tem um chorinho, né, seu Nino? Tem. Um ajeitadozinho. Não é quatrocentos e bateu o prego, não, né? Olha aqui, gente. Há quatrocentos quanto aqui, ó. É bom, mano. Obrigado aí, viu? E vamos girando. Senta o dedo no like. E tome suíno. Aqui tem porco graúdo, rapaz. Tem quinhentos. Tá de quanto, padrão? Tá de quanto? A quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e cinquenta aqui, ó. Tem telefone, padrão. Tem que vir à feira. Opa. Tá partido de quanto aqui, padrão? O vendedor deu uma saída, né? Deu uma saída. Tá partido de quanto, padrão? É cento e cinquenta. Cento e cinquenta? É. Deixa o telefone, padrão. Nove, dois, setenta, sete e um, vinte e três. Oitenta e um. Oitenta e um, dê um. Tem um chorinho, né? Tem um chorinho, tem um chorinho. Cento e cinquenta. É. Tá de quanto aqui, padrão? Deu uma saída. Ah, na base de duzentos reais. Duzentos quanto na média. Obrigado aí, João. Tá de quanto os animais de luxo? A mil e seiscentos. Um e seiscentos. Um e seiscentos aqui, gente. E de quanto é o seu animal, padrão? Seiscentos. O bicho tá agraúdo, né? Ah, tá bom. Isso regula quantos quilos? Rapaz, tem uns vinte e dois quilos por aí. Onde tá de quanto quilo no pelo? Dezoito a vinte. Por aí. Depende do bicho, é. Vai definir do animal. É isso mesmo. Quer deixar o telefone, padrão? Não, só na feira mesmo. Procurar por? Beto. Tem um ajeitado, Beto? Tem, tem um ajeitado. Um chorinho, né? Olha lá, gente. A de quanto é que é o animal, padrão? Eita, é quatrocentos reais aí, ó. Quatro seus contos. O reprodutor. O bicho tá inteiro? Inteiro, inteiro. É um reprodutor. Tem um chorinho? Tem, tem. É esse ajeito aqui. E aqui tá de quanto? Quatrocento também. É um amarrão. É um amarrão. Também tem um ajeitado. Tem um ajeitadozinho. Quem quiser comprar, é só falar direto. Vem com o Roberto, aqui na feira. Telefone não tem, não? Tem, não. Telefone é um grito, né, Roberto? É um grito, é um grito. Vamos chegar aqui, Roberto. Roberto vai estar aqui, vai para atender vocês. É desse jeito, pessoal. E vamos girando. A de quanto é que os animais estão vendo? Mil e cem. Você tá abrindo os dois? Os dois. Mil e cem. Tem um ajeitado ou não? Tem, tem um chorinho, tem. Tem telefone, padrão? Tem. É um 9308, 2468. Regula quantos quilos? Rapaz, não sei não. Só come ração boa. Isso aí tá tão pesado. Tá pesado igual chumbo, né, Roberto? Igual chumbo, igual chumbo. É desse jeito aqui, pessoal. Olha lá. Quem quiser comprar, tem que vir à feira. Agora só resta esse animal, né, padrão? É, mas porreguinho. De quanto? 160. 160. É um hamburreguinho, é? É um burreguinho. Burreguinho. Novo, primeira. Tem ajeitado, padrão? Tem ajeitado, tem. Churinho? Tem, tem, tem. Telefone e contato? Tem não, só aqui na feira mesmo. Procurar? Genilson. Olha aqui, gente. Quem quiser comprar, tem que falar com o Genilson. Qual é a média de preço, cidadão? Só se o cara vir comprar, eu dou o preço. Margem do... Tem que vir à feira. Tem que vir à feira aqui, gente. Qual é a média de preço aqui, padrão? Cadê ele aí? 500 e... 500 reais os quadros e a cabra 4,50. O senhor está vendendo mói de caprenos. Isso, é. Os quatro bode é 500 e a cabra 4,50. Vai vender que o preço está bom. Tá, tá. O preço está ótimo. Não compra o liso ou o pirangueiro, né? É, o pirangueiro, né? O cara não presta não, bota não. Bota lá embaixo, mas é pouco demais. O cara quer comprar 80 reais cada bichinho desse. Não existe, não. Aí tira o cabra do ramo, né? Não, não. É pro cara botar no carro e levar lá pro sítio de novo. Deixando o sítio lá mesmo e tá tudo certo. Aqui é da sua cria? É da minha cria lá do sítio. Acho que tem, né, padrão? Com certeza. Aí é só aí. Aí sou como xerém e manívor. É só coisa boa. A cabra tá buchuda ou não? Tá, ela tá prendida. Olha. A camarada já vai levar brinde, né? Vai levar brinde, né? Aí os caras só querem de graça, né? Não dá, né? De graça não dá. Não dá, não dá. Pra gente não dá. Você quer deixar o telefone em contato? Não, não, não. É só aqui na feira mesmo. Procurar pro outro? Alexandre. Ainda tem um ajeitado o preço mesmo? Tem, tem. Mas tem que ter, né? O chorinho. O chorinho. Se não chorar, não vende. E quem não chora... Não ama. Assim onde tá? Ah, olha o pessoal. Você já acompanha a gente, não? Já sim, já. Acompanha, né? Já sim, faz tempo. Obrigado. Vem lá já. Olha aqui, o pessoal já tá dando uma olhada, né? Na sexta-feira que eu não vim pra cá, eu já vou lá pro YouTube, já vou procurar. E fica por dentro dos preços, né? Dentro dos preços, exatamente. Muito grato. Muito obrigado. E vamos girando. Olha, aqui tem um reprodutor. Tá de quanto reprodutor, patrão? Tá de R$500. O bicho tá inteiro? Tá. O senhor quer deixar o telefone? O telefone é 820103. R$500. R$81 ao DDD. É. Tem ajeitado, é R$500 mesmo? É, tem, tem. Tem um chorinho. É. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar, pode ligar. Tá de quanto seus animais, Cidadão? Eu? Tá de quanto? R$600. Agora aqui é animal de luxo, né? De luxo, é. Olha, animal de raça. O senhor quer deixar o telefone? Não, senhor. Tem, não. Só na feira mesmo. Tem que vir na feira? É. Nós temos ajeitado, é R$600? R$600. R$600. O senhor tá falando R$600 cada um, né? É, cada um. Cada um, gente. Até porque os animais já toparam, né? E quem quiser comprar, qual o seu nome? Foguinho. Olha aqui, gente. Pode vir pra cá. Ele disse que tem um chorinho. O chorinho não é muito grande, não, mas tem? É, mas tem, tem. Tem que ajeitar. Tem que ajeitar, tem que ajeitar. Obrigado. Valeu. A partir de quanto aqui, patrão? A partir de R$300. De R$300? É, a partir de R$300. E tem uma parida, né? Tem, essa paridinha. Sunny. Amarrando, primeira muda. R$450. Produz um leitinho? Produz. Tem ainda mais de uma garrafa de leite, que ela é novinha demais, hein? Mas leite de cabra é forte, né? É forte. É forte e é saudável, né? É verdade. Telefone, patrão. Telefone não tenho, não. Procurar na feira mesmo. Telefone é um grito. É só falar de... É, o Ismael. Mas tem uma ajeitada. Tem. Todo negócio tem que ter uma ajeitada. Não sai. Não é isso? Não sai um negócio, né? Aqui, pessoal. Tá a partir de quantos animais, patrão? R$450 os dois. Ainda vem os dois. É, os dois. E ainda tem uma ajeitaduzinha. É, chegar aqui ainda tem preço. Pra vender. Diz que tem um preço bom aqui nos dois, pessoal. Quem quiser comprar gosto ou não? Chega. Valmir. É só falar com Valmir. Valmir. Chega na hora. Aqui tem na hora, bode. Pode chegar pra cá, então. E a feira tá pegada. A partir de quanto, patrão? A partir de R$250, meu filho. A partir de R$250 aqui, gente. Quer deixar telefone, padrão? Não, não tem não, patrão. Telefone. Tem que vir a feira. É. Procurar por... José. Mas tem uma ajeitada, José. Tem, tem. Tem a conversa. Tem. A partir de R$250. E quem quiser comprar, tem que procurar o José. Sentado em quanto é que os animais, padrão? R$450. R$450. É. E tem a conversa. Tem a conversa. E aquele chorinho, né? É, meu padrão. Bom dia. Tudo certo? A partir de quantos seus? Comer a partir de R$500. 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 Olha, vem a paririnha. Olha o burrequinho dele. Que telefone, padrão? Quer deixar? 911-18-0001. 81-DDD. DDD. 80. Fala direto. Bonito. Com o Thiago. Fala com o Thiago. A partir de R$500, quanto? R$500. Obrigado, hein? Olha o bonito aqui, ó. Obrigado, hein? Tá de quanto o seu bode, padrão? R$400. Ele tá inteiro ou não? Tá inteiro, é inteiro. Põe, ó. Tá bonito, hein? Bem gordinho. Quer deixar o telefone, padrão? Tem não, tem o telefone não. Tem que vir a feira. Tem a feira, é. Tá de quanto o reprodutor? Não, aquele é um bode capado. Ah, é um bode capado. Chega pertinho dele, chega pra correr. Ah, mas tá pesando o bode, bichão. Tem 50 quilos. Tá vindo por quanto, hein? 1.100. Olha aqui, gente. Olha o lapa do bode aqui, ó. O bode tá bonito, né, padrão? Tá bonito. Que bem, Deus. Parece um bezerro. O vendedor disse que regula 50 quilos. Ixi, Maria. Chega ou não? Oxi, com certeza. Aí é pra botar a cela e sair montado nele. E pode convidar a gente pra comer ou não? É verdade. Tem ajeitado no bode, padrão? É o preço mesmo. Isso é o preço desse bode. Bateu o prego e virou a ponta. Batido contra o reato. Repete o telefone. 91, 18, 00, 01. Agora no bode não tem ajeitado, não. É, no bode não tem, não. Agora o bicho tá parecendo um boi, viu? Tá bonito. Ele é o rei da feira hoje. Ah, vem pra quem quer dar uma festa, né? Ah, isso é bom demais. Não pode convidar a gente, hein? Que ele vai, ó, né? Vai comigo. Desse jeito. E senta o dedo no like. E tome animais. A de quanto é aqui, padrão? Esse bode aqui hoje tá na promoção. Um bordão com 35 quilos aqui por 600 conto. Ele é inteiro ou é capável? É inteiro, é inteiro. Pra fazer o reprodutor. Ainda serve pra reprodutor. E essa cabrinha aqui, ó, 320, com esse bodinho no pé. Parida. Parida, com esse bodinho no pé. Hum, e aqueles bodinhos? Aqueles bodinhos é do rapaz ali, né, meu nome? Tem telefone, padrão? Tem, meu chefe, tem. 93 77 27 03. 81 DDD. 81 DDD. Falar com o Jaciel. Tem ajeitado. Tem ajeitado. Chegou aqui, tem um sorinho, né? E vendo na hora. Olha aqui, pessoal. Tá a partir de quantas suas criações? A partir de 170, hein? De 170. Todo preço. Todos machos? 3 machos, 3 fêmeas. Tá dividido. É. O senhor quer deixar telefone, padrão? Porque agora eu esqueci de um momento. Esse telefone não tá mais pro meu filho ali. Ele deu uma saídinha. Tem que vir a feira. É. Procurar por? Edson. Ele tem uma ajeitadinha, o senhor Edson? É, na hora. O Florinho. Palavra de reinão, né? Obrigado aí, viu? Aqui, gente, seu Edson. E senta o dedo no like. Tome animais. A partir de quantos animais, padrão? A 260, cada um. A 260. Tem uma ajeitaduzinha, o vendedor? Tem uma ajeitaduzinha. Ele tem um chorinho. Tem um chorinho. Telefone em contato tem? Tem. 91 56 71 27. 81 ao DDD. 81 ao DDD. Fala direto com? Matheus. Se você não vender na feira, as pessoas podem ligar, né, Matheus? Pode ligar. Olha lá, Sérgio. E quem quiser comprar, pode ligar. Aparador de grama, roçadeira, soprador de grama, serra mármore, coradeira, entre outros. Descobos também de acessórios, brocas, discos de cortes e muitos outros. A barra é 1.100. A barra é 1.100. Mas você quer ver o outro. Olha o outro aqui. A barra é 1.62. A de quanta cabra é de luxo? A cabra de luxo, eu estou vendendo lá para 1.100. Está parida? Parida, um bode, dois litros de leite. Garantido. Garantido. O cabra foi conhecido, leva a cabra e o dinheiro. Qual é a raça da cabra? Aí é sani. Olha aí, e aqui, padrão? É, aqui é, também é mesmo coisa, miliceiro também. Também está parida? Parida, com dois bodes. Produção de leite? Dois litros. Telefone de contato, padrão? Eu não tenho não, meu amigo. É em que viafone. É. Procurar por? Manuel Antero. E tem uma ajeitada, seu Manuel? Oh, tem. Vamos conversar, né? Sorrinho, né? É. Olha lá, pessoal. E quem quiser comprar, pode entrar em contato e tem água mineral, né, senhora? É. Pode encontrar água. Dois. E hoje está quente. Está frio. Já vendeu muita água. Nada, vendeu nada. Vem devagar as vendas, velho. Tá. Quem quiser comprar água, qual é o seu nome? É, João. Vem pra cá. E senta o dedo no like, caruaru. E aí, caruaru.